A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com saber e sabores à hora do almoço Saudação para todos, estamos de regresso para mais um A Mesa com Uma saudação especial, um bom início de ano E que o bom início de ano se prolongue por todo o 2020 Já tínhamos saudades vossas, espero-me também que tenham tido algumas saudades Quase certeza que sim E pronto, e fica aqui já o ponto de partida para mais um programa de hoje O A Mesa com o Controle Técnico de Emissão, pertenço ao José Carlos Fernandes Fica a saudação para aqueles que nos acompanham através da rede social Facebook Fica também uma saudação para quem nos ouve através da rádio Anteira Minha Agostinho, espero que tenhas tido um bom Natal, tenhas tido um bom ano também Umas boas entradas e que o bom ano se prolongue, não é? Durante este 2020 Se calhar um final de ano também muito dedicado às bolhinhas Sim, sem dúvida, sem dúvida Tive, antes mais, aos nossos teleouvintes uma saudação especial por mais este ano É verdade E de nos acompanhar e de realmente termos também no programa gente fiel que nos segue há muitos e muitos anos E cada vez mais tenho tido esse feedback, o que é muito agradável e um pouco, e sem nenhuma pretensão, é o que é E um pouco por esse país fora, não é? Tenho vindo a... De norte a sul De norte a sul De esta a oeste Exatamente, de usufruir desse reconhecimento, o que é ótimo para nós e para a equipa toda, não é para mim em particular É para a equipa toda, por realmente fazermos um programa que eu acho que, primeiro porque nos dá algum gozo Não é algum, que nos dá... Falamos de coisas que gostamos É, isso mesmo E falamos de coisas que também muitos outros gostam Que gostam e que gostariam de estar aqui connosco também A provar sobretudo os néctares que vamos trazendo aqui e acolá E hoje não queríamos deixar de iniciar o ano com... Trouxe um espumante mais um Um espumante mais um Espero que possamos... Atenção, não é mais um espumante Não, são dois espumantes Não é mais um espumante, é um espumante mais um É, um espumante mais um, são duas garras Olha, vamos fazer o primeiro brinde para o nosso... É, o primeiro brinde, deixa-me servir-te mais um bocadinho Hoje num escopo mais... Mais em formato fute É verdade, é verdade Que é algo que não... Um momento habitual, não é? Que não aprecio muito Mas olha, era o que tinha mais à mão Também os nossos televindes não se... Aí está Não se... Aos nossos ouvintes E um bom 2020, claro Exatamente Bom, a questão de estarmos a falar de bolhinhas Estamos a falar de... Sim, olha, eu passei realmente o Natal 60% daquilo que bebi o Natal eram bolhas Como aconteceu também na passagem de ano Portanto, sempre que sou eu a escolher os néctares para uma coisa e para a outra Não há dúvida que o espumante português está sempre na minha mesa Também esteve na minha, aliás, fiz questão de me aconselhar-se Sim, eu agradeço E agradeço duplamente Para momentos diferentes do jantar de Natal E que foram muito bem e muito apreciados Ainda bem, ainda bem, ainda bem É ótimo porque... Porque assim... Até por quem não percebe nada de espumante E que realmente disse que estava perante uma... Não, Rui, eu acho que... E tu tens sido um bocadinho, entre aspas Não diga cobaia, de forma alguma Porque também já gosta de imensos espumantes Diga cobaia Mas a verdade é que... É verdade é que... Agrada-me imenso ouvir da parte de quem... Que às vezes vai à loja, à espumantaria portuguesa Ou, eventualmente, me permite a mim eu aconselhar Mesmo não indo aconselhar espumantes É sempre agradável para mim perceber que as pessoas cada vez mais... Aliás, temos amigos que fizeram sucesso Que ofereceram espumantes Fizeram sucesso junto dos amigos deles Sem dúvida Precisamente porque foram aconselhados E não está muito longe... Não, não está muito longe de nós Não, não está muito longe de nós Fizeram um grande sucesso Exatamente Foram recebidos braços abertos pelos seus amigos Finalmente vim em condições, não é? Dizeram os amigos dessa pessoa Exatamente Para o próximo ano podes vir outra vez Isso E, portanto... Apagada-me imenso saber que nas mesas dos portugueses Para outros néctares Se encontram os espumantes portugueses Isso é uma satisfação enorme Independentemente do negócio Não é isso que está em causa aqui É saber que cada vez mais Este produto é bem visto pelo consumidor português Olha, vamos começar por falar Vamos a falar até de vinhos Espumantes Vamos estender aos outros vinhos Não é? Os tranquilos Sem dúvida As expectativas para 2020 É possível fazer em termos daquilo que são o lançamento das marcas? Sim, a primeira... Aquilo que será este ano vínico? Sim, 2019 foi um ano muito interessante Mas se calhar valia a pena recolhermos um ano E falar-te de 2018 Porque o que vai sair de 2018 2017 foi uma confirmação Cada vez mais Aliás Aquela região onde Também constitui um pouco o barómetro Daquilo que é a qualidade vínica De um específico ano Que foi o caso do Douro O Douro 2017 para o Douro foi um ano excepcional Aliás Foi ano vintage O que quer dizer que A maior parte das adegas A maior parte dos produtores Consideraram um ano da exceção Para se produzir o vintage E portanto Nesse aspecto 2018 repetiu-se 2018 A informação que tenho É de que Vamos ter também A felicidade De provar coisas excepcionais Na Vindima 2018 2019 Também já tem essa informação Também correu muito bem Mas não com tanta qualidade Com o 2018 E portanto Quem nos ouvir Aproveite Aproveite Tudo o que está a sair de 2018 E ainda está para sair muita coisa Novos produtos E 2017 E para trás Se voltarmos para trás Melhor ainda Ainda hoje tive a oportunidade De falar Na Faculdade de Ciências do Porto De falar para 24 pessoas 19 24 pessoas 24 Futuros profissionais Na área do Enoturismo De 19 nacionalidades Coisa muito interessante Aliás Foi a minha primeira vez Para falar Com tantas Nacionais Presentes Numa só sala Foi um agrado Sentindo um autêntico Moisés A abrir mares Para as pessoas Passarem para Ou atravessarem Interessadas em saber Sobre os vinhos portugueses Exatamente Interessadas em saber Sobre os vinhos portugueses A oferta turística Da região norte Sobre as características Estes vinhos E tive a oportunidade De usufruírem Uma prova comentada Feita por mim Com 5 vinhos Uma de cada uma das regiões De dimensão de origem Controlada da região norte Portanto Levei-lhes um vinho verde Levei-lhes um Traz-os-Montes Levei-lhes um Douro Um Porto E um Escomante Portanto tiveram essa sorte Tiveram essa sorte De poder provar Uma boa seleção nacional Uma boa seleção nacional Deixa-me dizer-te O que levei Levei um Alvarinho Da Quinta do Passo Levei da Casa do Passo Levei um Mor Valley De Tôriga Nacional Reserva Levei um Tôriga Nacional Da Morganheira Também é um vinho de 2010 Está excepcional Levei um Quinta das Terceiras Town e Reserva E por fim Levei um Ed Rock Reserva Branco Que estava também Extraordinário Portanto Cinco vinhos Eu acho que nestas coisas Isto serve para o vinho Como serve para o turismo Nós devemos sempre levar Coisas excepcionais Devemos sempre utilizar Na nossa promoção Na nossa dinâmica Sempre a excelência Nunca pautar por baixo Sempre pautar por cima E ter esse cuidado De convencer as pessoas De convencer estes mercados Eu espero E eu disse-lhes também Esperava por eles Daqui a um ano ou dois Com as suas famílias Com os seus amigos Ou Ou sozinhos Porque também o território Permite essa A melhor publicidade É aquela que se faz De boca em boca Isso mesmo Como somos tratados Como somos recebidos Sem dúvida Eles adoraram Adoraram realmente A dinâmica Europeus Não Tinha de tudo Georgia Georgia Azerbaijão China Brasil Costa Rica Itália Uma paleta Uma paleta muito Espanha Uma série de países Que estavam Nessas unidades Digamos Um curso muito interessante Um curso titulado São dois anos E eles o que fazem É usam Andam a viajar Também pelo mundo Já estão em Portugal Há quatro meses E andam a viajar Para o mundo A conhecer novas realidades Na área do Sobretudo do Enoturismo Muito bem E o nosso Enoturismo Agostinho Peixoto Olha o Enoturismo Português Vai bem E recomenda-se E o do Norte Portugal Melhor ainda Nós Mas há diferenças A nível do país Naquilo que é Ah Ah Esta área Do Enoturismo Ah Eu acho que estamos melhores A nível nacional Agora Do que estamos Há cinco Dez anos atrás Há muito a fazer O que eu acho Que tem acontecido É que tem surgido Espaços De nível mundial Quer na região Quer no país Quer na região norte Mas falta-lhe ainda Num caso ou noutro Algum critério Algum critério De qualidade De excelência Não é de qualidade Infraestrutural Isso existe Não é de qualidade De vinho Que também existe A matéria-prima Nós temos Eu acho que é A qualidade da visão Do posicionamento Do atendimento Do profissionalismo Daquilo que deve ser Um verdadeiro Enoturismo Mas diz porquê Porque quem está Geralmente Quem tem o enoturismo São empresas ligadas Ou produtores Ou empresas ligadas Sim Geralmente são Falta essa componente De Eu diria De formação Ou de Ou de visão Em termos daquilo Que é o turismo Sobretudo Quando falamos De enoturismo Urbano Como é o caso Por exemplo De toda a malha De adegas Dali da Vila Nova Turística Mas quando entramos Pela região dentro As coisas já não são A mesma coisa Isto é Quando vamos para o terreno É Quando vamos para o terreno É que as coisas falham De alguma forma Alguns Pois essa é a questão Que eu levantava Quer dizer É a questão de saber Até que ponto é que As quintas Os produtores Enfim Têm essa noção Do turismo Não é Per si Não dão ainda Muita importância Isto é Só dão importância Têm bons vinhos Obviamente Têm bons Boa matéria-prima Boa matéria-prima Mas a forma como se posicionam Ainda estão muito Eu acho que ainda São bons Daquilo que fazem Que é Produzir vinho Que são Viticultores E adegueiros E portanto Produzem vinho São produtores de vinho Mas depois No que diz respeito Ao setor do turismo Há algum amadorismo Isto é Porque Geralmente Estão Algumas Recessões Digamos Alguma forma De estar No enoturismo Baseia-se muito Naquilo que é Nossa forma De estar Na vida Isto é Sabemos receber Mostramos aquilo Que é a nossa Casa E isso é importante Esse pedigree Da família É importante Mas não chega Mas não chega Mas a certa altura É preciso algum Profissionalismo Uma coisa tão básica Como esta Rui Falar línguas Por exemplo Ter um horário Funcionamento Ter uma Um circuito Estalecido Quer dizer Não é um turista Chegar E meter-los na adega E é aquilo que vão fazer Não Há uma lógica Até uma lógica Não só de Divulgação dos produtos Mas também da venda Dos produtos Da comercialização Uma coisa tão simples Como esta Rui Que é Tu poderes Entrar numa adega Ou num produtor Que supostamente Desenvolve Eleoturismo E não poderes Comprar vinho Ou poderes comprar Mas não poderes Porque viajaste Uma low cost E não podes Levar garrafas Então Há ou não A possibilidade De mandar um vinho Para a tua casa No teu país de origem Que é uma coisa Básica Hoje Mas que a maior parte Não tem esse Serviço Há muito trabalho A fazer Temos matéria-prima Temos infraestruturas Temos história Temos muitos produtores Que é uma delícia Ouvi-los E que fazem sentido E isso tem que estar presente Porque tu tens Também no território Grandes produtores De vinhos Portanto Grandes marcas Que já estão Com os seus produtos E com as suas organizações Muito bem estabelecidas E tens um microprodutor Aquilo que eu chamo O produtor Botico Aquele produtor Que chora Quando fala Do seu vinho Que coloca Todas as suas emoções Naquilo que faz E esse produtor É muito importante Para o território Tal como no país Na abordagem que fazemos Aquilo que é o desenvolvimento Do país E aquilo que são as diferenças Entre o litoral E o interior Falamos muito Das assimetrias Também No menor turismo Há muitas assimetrias É evidente É evidente Muitas E há territórios Mais evoluídos Que outros Já aqui deste Essa nota Eu diria que Eu diria que O Minho está a dar Uns passos largos Nessa Na obtenção Ainda temos Pequenos oases O Douro está Num caminho Muito interessante Trás-os-Montes É praticamente Inexistente Távora Varosa Tirando A morganheira E a raposeira E o Ren E um ou outro produtor Eu diria Quatro, cinco produtores E fica por ali Depois A beira interior A caminhar A dar um passo Larguíssimo Criou agora A sua própria Rota de anoturismo O Dão Já está bem estabelecido Vai errada Sempre ao rubro E depois temos Lisboa E Alentejo Alentejo Muito bem Também Com oferta Muito interessante E recentemente Também Aquela região de Setúbal Que está a fazer Um trabalho No Tabla Aliás Eu estivesse Esses roteiros Que são estabelecidos E que pronto E que são um ponto De partida Para fazer um percurso E que são fundamentais Para fazer um percurso De anoturismo Numa determinada Da região Há depois esses Pormenores Que tu aqui Referenciaste Que não são pormenores São pormenores E que têm a ver Com o sucesso E com a consolidação Dos projetos de anoturismo De cada um dos produtores Sim Sem dúvida Essa capacidade De estar De conseguir mandar o vinho Para o local de origem Uma coisa tão simples Como isso Num poderes mandar Quer dizer Que me interessa A mim Só provar o meu vinho E gostar do vinho E não poder levar Para o meu Para a minha casa Uma coisa fácil de fazer É uma questão De contratualizar Contrasportadoras nacionais Que já Tu consegues Mandar para qualquer parte Do mundo E não faz sentido Como em muitas outras áreas Da nossa atividade económica Até social Há um trabalho De parcerias Entre as várias quintas Ou cada uma ainda Dentro de uma rota Ainda trabalha muito Olha Infelizmente Eu Nestas coisas Nós não podemos Não podemos Escamotear A realidade Eu diria mesmo Que Em Portugal Como referência Rotas a funcionar Como eu considero Sérias Eu diria A rota da Bairrada Os vinhos da Bairrada E a rota da Península de Setúbal Praticamente São as duas grandes rotas A funcionar E eventualmente Um bocadinho Em segundo plano A rota dos vinhos do Alentejo E depois o resto É para já inexistente O Dão A dar os primeiros passos A beira interior A construir a sua própria rota Mas a Norte de Portugal Se me colocares Essa questão De Norte de Portugal Por exemplo O Alvarinho Não funciona Infelizmente Estamos perante Perante A montanha A montanha Que pariu o rato Cada um olha para si Não é? Ou seu negócio Eu penso que O problema De uma rota de turismo É A primeira coisa É saber De onde vimos Isto é O que é que queremos O que temos E depois Para onde queremos ir O que é que esta rota Quer ser daqui a 5, 10 anos E aí Que é aquilo que nós chamamos A visão Do negócio E isto tem que ser negócio Não pode ser O capricho De um conjunto de câmaras Nem pode ser O capricho De uma comissão Capricho aqui Não no sentido Prejorativo Mas Quando digo capricho É pensar Que Eu admito Que as câmaras Possam dar o primeiro passo Admito que uma comissão Possam dar o primeiro passo Mas ela tem que estar Alicençada nos privados Tem que estar Alicençada Nas pessoas Que fazem gerar Economia Isto e a rota Tem que valer por si própria Tem que gerar receitas Tem que ter um quadro qualificado Tem que ter técnicos E tem que ter Uma sede E tem que ter uma loja Ou várias lojas Tem que ser profissional Tem que transmitir Tem que ser profissional A marca da rota E os seus E os seus vinhos Porque Ao fim e ao cabo Rui Há uma coisa Que eu digo muitas vezes Hoje disse isso Às várias pessoas Com quem eu Tive a hipótese De De Trocar ideias Sobre aquilo que é A nossa oferta De anoturismo Não é possível Fazer anoturismo Sem bons vinhos E isso nós temos garantido Nós temos vinhos Excepcionais Isso está garantido Agora só falta dar o próximo passo O mais difícil Está garantido A questão dos recursos humanos A questão dos recursos humanos Não é possível Vamos lá ver Há mercados e mercados Nós podemos Como portugueses Como consumidores Porque somos um país Muito Que desculpámos muita coisa Nós até podemos Gostar muito do produtor A forma como eles nos atendem Mas há depois Um toque De profissionalismo Que lhe faz falta E esse toque de profissionalismo Devia ser dado Por um quadro qualificado Não é garantido Que assim o faça Mas se tiver formação Se tiver formação A priori A priori O serviço Será muito melhor Bom, o que é que perspetivas Em termos de turismo Para este ano de 2020 Podemos falar daquilo Que é a nossa região E podemos falar De um todo nacional Vem aí a BTL Sim, eu acho que A Bolsa Turismo de Lisboa Que é o maior evento nacional Sim, brevemente Vamos ter a FITUR Também em Madrid Que é a primeira grande feira Internacional Mas o que é que Quais são as expectativas? Eu acho que Temos aí uma economia Não, nós temos um problema Há um problema Que nós não conseguimos ainda prever Que é a questão do Brexit Não sei qual é o impacto Ninguém sabe Há algumas ideias Ninguém sabe qual é o impacto Que o Brexit vai ter Na economia nacional Sobretudo Sobretudo no Algarve Que é muito dependente Desse mercado Menos ou menos A região norte Um pouco, muito pouco A região norte tem também O mercado inglês Como é óbvio O mercado inglês porto Sim, muito porto Muito de ouro Mas não é um mercado É importante para nós Mas se me perguntar É um mercado que fica Nos 5, 6, 7 primeiros Classificados Como mercados emissores De turistas Mas não é É um mercado importante Por razões históricas Até por razões De relacionamento Mas Mas o impacto Aquele impacto Que eu falo Das Dos operadores E das agências de viagens A operar para Portugal Se calhar Se calhar o norte de Portugal Não tem grande Não sofrer a grande moça Outras regiões Como é o caso Da Madeira Da Madeira Do Algarve De Lisboa Eventualmente Do Porto também Porque não diz ele Mas há uma grande Uma grande interrogação Há uma grande interrogação Relativamente a esse mercado Há para tudo Há também Eles também terão As mesmas Colocarão as mesmas Interrogações De quem os veio visitar Terão as mesmas inquietações Voltando ao passado Pedir vistos Usar passaporte Quer dizer Voltar a esse passado Que pensávamos Nunca mais voltar Sobretudo na Europa É algo que realmente Para os europeus É um bocadinho estranho Falta saber Como é que vai ficar balizada Essa situação De circulação de pessoas E bem Sendo certo Que Eu acredito Piamente Que haverá Uma fase de transição Em que nos aeroportos Dirá União Europeia E Grande Metanha E os outros países Penso que Haverá Essa Digamos Essa Passagem Relativamente Aquilo que nós Aquilo que eu vejo Eventualmente Até o que é A nossa ideia A ideia Para a região norte E aquilo que a região norte Pode oferecer Para além daquilo que já oferece Que é Digamos O acervo cultural Usos Costumos E tradições Essa Está sempre Patente Naquilo que é A nossa oferta Claramente Agastemir os vinhos Claramente Eu penso que temos aqui Um potencial enorme Para Transformar Essa Esse Setor Do turismo Num produto Estratégico E um produto Que alavanque Não só Porque nós Ao falarmos de gastronomia E de vinhos Estamos a falar também De turismo rural Claro Estamos a falar De bem-estar De saúde e bem-estar Estamos a falar De cultura De utilização E visitação Ao nosso património Construído Estamos a falar De sit and short breaks Estamos a falar De Enfim Do deleito Da paisagem Do Pedistrianismo Dos percursos pedestres Que é outra área Que eu acho que o país Está aí muito bem A apostar E não é Não é de agora Começou há cerca De quatro anos E eu diria mesmo Que numa década Nós vamos poder Sair de Valença E chegar a Vila Real De Santo António Sempre Em percurso pedonal Ou de bicicleta Depois cada um Fará que entender E podemos fazer isso Em todo o litoral português O que é notável É notável Eu penso que poderá ser É uma área em frente de desenvolvimento É uma área em frente de desenvolvimento O turismo de natureza Neste caso até o turismo Não é A mobilidade suave O pedestrianismo Ou foi o que nós chamamos Exatamente A mobilidade suave E saudável Não é Muito E eu diria mesmo Que se há uma coisa Que a famosa Greta fez A miúda Que tanto se fala A tono vem a atenção Exatamente Não é garbo Não, não é garbo Fez Foi trazer à colação A discussão A discussão Dessas matérias Que é Ainda agora E aqui um Um forte abraço Da nossa parte Para quem nos Para quem estiver Viver em Portugal E for australiano A preocupação E a Digamos O transtorno Que é ver Aquelas imagens Que nos cortam o coração Realmente um país Também muito verde É verdade Que tem uma área Uma zona árida Muito grande Também Mas também um país Com uma oferta De florestas Enorme E que está Realmente a arder E isso tem muito a ver Com as condições Climáticas E isso Vai ser uma preocupação No futuro Para o setor A evolução E porque o turismo Está muito ligado A todas estas Movimentações Geopolíticas E é se calhar A primeira Das primeiras indústrias A sofrer Com estas tensões Que se vão vivendo A nível A nível Global A nível planetário Esta situação Do Médio Oriente Que volta novamente A estar Em cima da mesa Tudo isso pode Alterar os fluxos De turismo Pode não Altera Altera Porque as pessoas Acabam por ter Algum Sobretudo Vamos ver Quando Quando E não estarei a dizer Nada que os nossos Teleouvintes também Não saibam Ou pelo menos Não reflitam Não reflitam Sobre isso Mas quando o Irão Ou outro país Que abre Num primeiro Num primeiro Um primeiro formato Abre em termos de linguagem Guerra E a guerra aqui Entre aspas Ao ocidente Ou melhor A guerra aos Estados Unidos Está também a fazer Ao ocidente E portanto É muito Vai acontecer De quase certeza Algo mas Criam tranquilidade Sim Criam sobretudo As pessoas Ao programar As suas férias Por exemplo Para o Egito Para a Turquia Para esses países Que estão muito perto Tunísias Que estão relativamente perto Não do Irão Mas perto Do mundo árabe Pensam duas vezes Em viajar Porque a probabilidade De acontecer um atentado Nesses países É enorme Tendo em conta Que apesar de tudo O Irão Aqui e acolá Está isolado Também nessa Nessa parte Do mundo E esses países Que eu enumerei Que são países Que recessionam Muitos portugueses Por exemplo Acabam por Ser também Alvos Alvos do próprio Irão Para ataques De terrorismo Bom A nível A nível Da nossa região Da região norte A estratégia Está definida Este ano A entidade Turismo do Porto e Norte Vai estar em força Não é? Sim Somos o destino Convidado Na Bolsa de Turismo Os Boa Eu penso que Nesta fase Nesta fase Eu penso que Eu julgo que até Terás aqui O presidente Da entidade Na próxima sexta-feira Haverá Na próxima sexta-feira Haverá Essa entrevista E que será Depois publicada No sábado No jornal Muito bem Eu penso que ele irá Com certeza Alavancar Um conjunto De iniciativas E de estratégias Para que possamos Fazer aquilo Que nos compete Como entidade Que é Trazer mais E melhor turismo Eu não sei se mais Em quantidade Mas sobretudo Melhores turistas Turistas que possam Aqui Deixar Digamos Aquilo que nós chamamos Em inglês O incoming Deixar Receitas E a oferta Vai-se alargando Em termos de várias áreas Vários segmentos Sim O turismo Falávamos há pouco Do turismo Natureza Turismo de mobilidade Temos o turismo cultural Temos o turismo gastronómico Portanto tudo isto Muito interligado Sim E como é uma vantagem Que é uma vantagem Para mim estratégica Que é Quem quer comer e beber Sobretudo comer Gastomia tipicamente Do norte Tem que vir ao norte E portanto isso é Para mim Uma vantagem estratégica Isto é As pessoas que estão Noutros países E pensam Quando for ao norte Quero comer O famoso Bacalhau Não é Que toda a gente Acha Eu acho piada Que é uma discussão Engraçada Que um dia Podemos ter aqui No nosso programa Que é O que é que realmente É a gastronomia portuguesa Se existe uma gastronomia portuguesa Ou um conjunto De gastronomia regionais Que fazem E constituem A gastronomia portuguesa Está aqui uma discussão Muito engraçada De se fazer Mas às vezes Quando falámos Do bacalhau E é interessante As pessoas identificarem O bacalhau Como o prato português Quando o bacalhau Não é um prato O bacalhau É uma proteína É um ingrediente O bacalhau Só é um prato Quando lhe chamamos O bacalhau Há braga Ou há braço Ou há gomo de sá Ou há moda disto Ou há moda daquilo Mas até lá É um ingrediente É uma proteína E é interessante Ver como é que O mercado internacional Olha para Portugal Identificou o bacalhau Como Enfim Como principal peça A provar Nas suas várias formas Bom Agostinho Vamos falar do que é que Estamos a degustar Em termos de Olha sim Hoje eu trouxe aqui Um Um pequeno produtor Um vinho interessante Eu acho que nós também Temos que dar voz Aos pequenos produtores É Quinta do Silvoso É um vinho Da zona de Amarante E que E que É um vinho agradável Pudeste provar É um As castas são As castas típicas Da região E que dá um rosé Com esta cor Quase De casca De cebola Uma acidez Intescente Um Travozinho De alguma evolução Que a mim Me agrada Sobrejamente É claramente Um vinho Onde nós podemos Encaixar algum marisco Sapateira Por exemplo Eventualmente Alguma carne Uma carne grelhada Também iria bem Com este Ou só Sim Simples Nós estamos a provar Com queijo Com queijo Com umas tostas Com umas batatas fritas Uma coisa Muito simples Um espumante Um espumante Honesto Não tem Às vezes Até em Covação Não é um espumante Covação Está bem feito Há espumantes Que nos agradam No momento E portanto Não é potencioso Não pretende ser Mais do que aquilo Com certeza Que é um espumante Que nós vamos Para casa a pensar nele Mas é um espumante Honesto Bem feito E que nos agrada No momento Em que o estamos a beber Nos agrada Sobrejamente Bom já agora Estamos a falar Dos espumantes Estamos a falar Do Silvoso Podemos falar De outro Que vais daqui a pouco E também Apresentar Eventos Eventos Ligados Sim Nós temos Nós temos A este mundo Sim Nós temos brevemente Dois eventos Que me parecem Importantes Enunciar O primeiro É já A atribuição Dos prémios Pela revista Vinho Grandes Escolhas Que é sempre Um acontecimento Nacional e Internacional Porque realmente Porque realmente É o evento Mais antigo Do país A atribuir Prémios Esta equipa Em particular Esta equipa A equipa De Luís Lopes E João Gerinhas E a sua equipa Como é óbvio Os dois Não chegam Para fazer tudo Que será No dia 14 De Fevereiro Mais uma vez Em Sangalhos No Penso que Nós tivemos Ano passado E a Nadia Também Penso que Será Nessa Nessa Região E que eu Aconselho Vemente Quem puder Inscrever-se Para o jantar E para O evento Vale a pena Por várias razões Primeiro Primeiro Porque fica Em primeira mão A conhecer Aquilo que é Que há de melhor Ou que foi premiado Ou que se destacou No ano de 2019 E de 2019 Exatamente E depois Como sempre gostamos Nós aquelas ilhas Maravilhosas Que não são as ilhas Da Madeira Que são maravilhosas Também Que não são as ilhas Que também São maravilhosas Mas são as ilhas Dos vinhos Onde nós podemos Ir encontrar Coisas Excepcionais Porque verdade Seja Exatamente Verdade seja dita Nesse evento São umas centenas Largas de vinhos Diferentes Que nós podemos Provar E vale Sobretudo Por isso Também E não só Vale É uma forma Também Rui E nós que estamos Que vamos a esse evento Sempre na lógica Também de podemos Encontrar Duas Três Quatro Pessoas Para que o nosso programa Temos tido lá Contactos Excelentes entrevistas Sim Excelentes entrevistas Excelentes conversas Pessoas Excelentes entrevistas Porque Os convidados Ou porque os entrevistados São excelentes Exatamente Exatamente Isso Nós temos matéria-prima E temos coisas Temos verdadeiros mestres Na arte De fazer o vinho E sobretudo Também alguns Enólogos Alguns Alguns Sommeliers Produtores Enfim Temos a hipótese De falar com gente Muito interessante Aliás o mundo do vinho português Até mundial É realmente uma área Excepcional É uma área onde Onde realmente Gravita gente Com muita cuidado Vinhos grandes coisas São galhos Na dia 14 de fevereiro É o primeiro evento Depois Nesse mesmo mês Temos a essência do vinho No último fim de semana Do mês Que também é outro acontecimento Aí já feito pela revista Revista de vinhos Que é um evento Também Que já dura há muitos anos E que junta No Palácio da Bolsa A nata Aliás Quer queramos Quer não São os dois grandes eventos Portugueses Que é O Palácio da Bolsa E depois No Centro de Congressos E no Parque das Nações Fazem também De um lado Revista de vinhos Do outro lado Vinhos grandes escolhas Que fazem dois eventos Que são São ícones Na oferta Na oferta Do conhecimento Do vinho Da promoção do vinho Da dinâmica De Eu recordo-me Rui só Ampaçã Da última A última organização No Parque das Nações Feito pela vinho Grandes escolhas Tive a hipótese De ir a uma prova Dos comandos Da morganheira Provar coisas Com 20 30 30 anos Quase 40 anos E é algo Que nós temos A hipótese De o fazer Sem Se não fosse assim Neste tipo de eventos Não tínhamos hipótese Ao mesmo tempo Deia ter sido o vinho Que costuma acontecer Sim Sim E eu ia agora falar nisso E depois temos Aquilo que eu acho Que é o grande É o Eu diria que é o É o evento patino Não é? O evento patino Muito agradável É um evento Que gostamos Gostamos imenso Também pelas pessoas envolvidas Sim E até pelas pessoas envolvidas O José João Roseiro Que faz esse E a sua equipa Como é óbvio Não faz nada sozinho Que também Realiza um evento Que se chama Simplesmente Vinho E que nós A consideramos Vivemente a visitar É possível visitar os dois Visitar a essência E visitar a Simplesmente Vinho São coisas Completamente distintas E não Nem sequer Estamos a classificar Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Mas é que é mesmo isso Uma coisa é uma coisa E outra coisa é outra coisa Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas tem nos dois lados Vinhos excepcionais Produtores excepcionais E que vale a pena Provar Por quantias Irrisórias Ter a hipótese De provar Os vinhos que se provam Realmente vale a pena É algo que nós aconselhamos Vivemente a frequentar Agostinho de Peixoto Avançamos para as sugestões Dos fins de semana gastronómicos Retomamos novamente Temos este fim de semana 10, 11 e 12 Um grande município Um município que eu gosto imenso Que é o município de Amarante Tem como oferta Entrada Uma entrada de cogumelos Prato principal Cabrito assado E depois Como podia deixar de ser Doces conventuais Como supermesa E portanto São É um município É também um município Que eu gosto bastante E eu gosto imenso Gosto imenso Da cidade de Amarante É Há ali qualquer coisa O rio também O rio ajuda A água dá ali Um momento bucólico Interessantíssimo A igreja Convento Tem bons restaurantes Tem bons vinhos É uma região de grandes vinhos É uma região Que faz vinhos excepcionais Tudo para dar certo Numa visita a Amarante Vale a pena O São Gonçalo de Amarante Sim, o São Gonçalo Que é o Tem aquele aspecto fálico Exatamente E que toda a gente Gosta de comprar E portanto É também um doce Que vale a pena Nós Aconselharmos Revistas Revistas Um bocadinho já Como não fizemos O programa Mais cedo Mas vale a pena Divulgá-las Estão já Esta é a última De Escanção Que nos traz Como sempre Vários antigos Engraçadíssimos Feito por Pessoas do vinho Pessoas Escanções Someliers Enfim Que são praticamente A mesma coisa Mas que também Aqui e acolá Com artigos muito Interessantes Muito curtos Os seus concursos Algumas análises Vinhos Algumas opiniões Sobre os vinhos E sobre o serviço De vinhos Muito bem Vale a pena Escanção As últimas revistas Que era de dezembro De Vingantes Escolhas E a revista de vinhos Também nos trazem Artigos muito interessantes Aqui uma proposta De vinhos Que já Era para o Natal E passagem de ano Mas não deixa de ser Mas perdura Perdura Não deixa de ser Porque vamos jogar Aqueles velhos de chavão Não é Natal É quando o homem quiser Pronto E depois traz um artigo Muito giro De espumantes Então aconselho aqui Espumantes também Vale a pena Vinhos e doces Da época Vinho de grandes escolhas E por fim E esta em particular Rui Deixa-me aqui Dar este realce Tem uma amiga na capa Esta senhora Que aqui está Teresa Ruão Que tem um restaurante Que é Já tivemos aqui Alguém ligado a esse restaurante Sim Foi ela própria Ela própria já cá veio A Teresa Ruão Que está na capa Da revista de vinhos Que é proprietária De um restaurante Em Loureiro do Paredes Cozinha da terra E que vale a pena visitar Garanto-vos Que nunca mais serão os mesmos Depois de terem visitado este restaurante Tenho a certeza Não foi a Teresa que esteve cá Mas foi um dos chefes De mesa Ou um dos colaboradores Que esteve cá no máximo Sim Exatamente O Flávio O Flávio O Flávio Que agora está Está na casa da viúva Passou isto Também no mundo Dos restaurantes É que morre Aqui para futebol Transferências Exatamente Transferências Aqui um beijinho especial À minha amiga Teresa Ruão Que infelizmente Já não a vejo há muito tempo Mas que depois desta revista Depois desta De a ver aqui Senti uma saudade enorme Vou visitá-la De certeza absoluta Gostava que vieses comigo Oi Podemos visitá-la E até olha porque não Tê-la à mesa Connosco Seria muito interessante É uma mulher Que vale a pena conhecer Tizinha Ruão Casa de Louredo Revista de vinhos Ainda com coisas Sobre Natal Enfim Para quem quiser aproveitar Ainda pode Ainda está nas bancas Muito bem São feitas as nossas sugestões Eu gostinho Acho que em termos Do primeiro programa De 2020 Conseguimos tocar aqui Algumas teclas Falámos aqui um pouco Sobre vinhos Sobre anoturismo Falámos Sobre a nossa Região Falámos sobre aquilo Que é a perspectiva De desenvolvimento Do setor Do turismo Num país Que Enfim Continua a protelar A protelar Uma regionalização Não sei Em termos de De impacto No turismo O que é que isso iria trazer Ainda que Tenhamos as entidades De turismo Não é Que no fundo É uma regionalização Turística Eu não sei se Estarei com certeza Desfasado Daquilo que pode ser A ideia Quer do governo Quer até Das instituições Que pensam O planeamento Territorial Mas acredito Que Numa eventual Regionalização Eventualmente As entidades Regionais Talos como As conhecemos Seriam alteradas Porque Acredito Piamente Que A entidade Regional Que coordenasse E se olharmos Para aquilo que é A distribuição E o planeamento Institucional Do território Eu diria Que o alicerce Da regionalização Estaria No início Nas comissões Com a nação Exatamente Mas em termos Daquilo que São regiões Temos Em termos de turismo Tudo muito bem definido Sim Tudo muito bem definido Aliás Se há área O turismo do Porto E Norte de Portugal Sim sim Se há área Onde as coisas Vai até Aveiro Nós temos municípios Nós temos municípios Que vai até Valcâmbra Temos Valcâmbra Oliveira das Mães Santa Maria da Feira Enfim Temos ainda municípios Que eu digo Do lado Da margem esquerda Do Rio Douro Municípios Do Sítio Aveiro Do Sítio de Viseu E depois temos Toda a região norte A norte Do Rio Douro E que já é uma região Com 86 municípios E com E sobretudo O Rio Que me parece E aí parece-me importante E eu acho que E aí se me permite Para terminarmos Acho que o território Não devia estar Só à espera Daquilo que possam As entidades públicas Fazer Quer a região de turismo Quer a entidade Regional de turismo Quer as câmeras Eu acho que ainda Há margem Para nós Estabelecermos Ligações com Espanha Apesar de sermos Considerada a região É a euroregião Mais valiosa Da Europa Isto é Que tem um relacionamento Muito franco Com projetos Que duram Desde que nós Aderimos à União Europeia Mas acho que há Muito ainda a fazer Ou podemos fazer muito Se nos juntarmos Àquilo que é Muitas vezes E não são poucas São muitas vezes Ou o segundo Ou o terceiro Grande destino De receptor De turistas mundiais E portanto Portugal está Numa excelente posição Estamos em 18º lugar O facto de termos Temos sido considerados O melhor destino turístico Do mundo Lisboa Como a melhor cidade Para eventos Agora o Porto Considerada também Uma das melhores cidades Uma cidade A não perder Braga como o segundo Destino europeu Mais importante Quer dizer Há um conjunto De selos Que fazem Realmente De Portugal Um destino Obrigatório Para visita E essa responsabilidade De termos esses selos Só Ganha dimensão E isso também Falta fazer Falta nos transmitir E aí talvez A própria entidade E as camas municipais Tenham alguma responsabilidade E a própria Turismo de Portugal Que é Sensibilizar Verdadeiramente As populações Para cada um de nós Ser um promotor turístico Haver uma noção De missão turística Quando recepcionamos Estrangeiros Ou até Pessoas de outros mercados Aliás Cada um de nós É potencialmente Um embaixador do país Deve ser Devia ser É isso que Se calhar Falta fazer Eventualmente Muito bem Olha Já não vamos provar Mas de qualquer forma Tu tinhas trazido Uma outra proposta Sim Mas não vamos provar Hoje Hoje Mas não queria deixar Mas fica aqui Para Para experiências futuras É exatamente Não E abre Como sempre Não posso deixar O miogo Eu não sou o proprietário Desta marca Como tu sabes Gosto imenso Mas estás muito Umbilicalmente ligado Não Gosto muito Da família Gosto muito Do produtor Que faz E da família Que faz este espumante Que é o miogo E eu não gosto De começar Faz-me confusão Começar um ano Civil Sem provar miogo Eu tive o miogo No Natal Já não o tive Na passagem de ano Mas queria começar O programa Com o miogo E portanto Fazia todo o sentido Porque é um espumante Que eu gosto imenso E não é só Por simpatizar Ou por empatizar Com a família Que me leva Mas é porque É um produto De grandíssima qualidade E é um produto Que eu gosto muito De beber E pronto Está feito o nosso A mesa com Deus O primeiro de 2020 Sim E muito bem Fomos convidados Um do outro Fomos convidados Um do outro Que é sempre agradável Exatamente Às vezes faz bem A gente juntar-nos E refletirmos os dois Partilhando sempre Esse pensamento Sem dúvida E desafiando também Aqueles que estão Do outro lado A colaborar A partilhar A pensar A dizer Se gostam Se não gostam Se são de acordo Se não são de acordo Sim Eu acho que Algumas Algumas É isso mesmo Eu acho que tu agora Disseste tudo Eu acho que nós Cada vez mais E quem nos ouve E quem nos vê E nos ouve também Dê-nos ideias Lançem Lançem temas Para nós discutirmos Eventualmente Quem sabe Virem cá ao programa Porque não Outra pessoa Que queira Connosco Partilhar Conhecimentos Sobre vinhos Sobre gastemia O programa Está completamente Aberto A isso E queremos Que 2020 Seja realmente Também traga Coisas novas E nós vamos Fazer coisas novas E estamos convictos Sempre com o mesmo Objetivo Que é primeiro Sermos felizes Sem dúvida E depois poder Contribuir Para a felicidade Também dos outros Para a felicidade Dos outros Que é promovendo A gastemia portuguesa Promovendo os vinhos Portugueses E de vez em quando Vinhos e gastemia Internacional Porque não estamos Isolados do mundo Portanto E agora Restam os amigos Amigos e amigas Obrigado Pela vossa presença Pela vossa companhia Mais um Uma mesa com Agostinho Peixoto À sexta-feira Entra uma e as duas da tarde Repetição ao domingo Entre as treze E as quatorze horas E claro Esta possibilidade Que nós temos À medida que fazemos O programa Ele poder ser Visionado pelos nossos amigos Nas redes sociais E no canal Mel Também Fica aqui Uma saudação Um renovado Desejo De um feliz Um ótimo 2020 Sem dúvida É a viragem De uma década É o início Da viragem De uma década Vamos entrar Numa Segunda década Da terceira década É engraçado Que a nossa geração Tem vindo A usufruir Dessas viragens Das várias viragens Já virámos o século Falávamos isso Na Cana Natal Aquilo que era A nossa expectativa Junto Tu tiveste a mesma Daquilo que era A passagem de 99 Para 2000 Pois Quando eram os miúdos Pensávamos em carros voadores Isso mesmo Isso mesmo É verdade E que o mundo ia acabar Exatamente E o mundo ia acabar A partir de 2009 Havia passadeiras rolantes De 99 E acabar Como tudo isso Está atestante Em termos do ano Sem dúvida É uma coisa Impressionante Vamos brindar Vamos terminar Com este Nectar Quinta do Silvoso Também Um espantinho Direto Bem feito E aqui está Contra o técnico Do José Carlos Fernandes E nós voltamos Na próxima semana Para mais um programa À Mesa Não se esqueçam De serem felizes Bom ano À Mesa com Rui Alberto Sequeira E Agostinho Peixoto Conversas com saber e sabores À hora do almoço Música Legenda por Sônia Ruberti